E aí, motorista, beleza? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Opa, foi o que está aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai descer, motorista. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.